Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, daquele nosso modo carreira do Forza Horizon 2, tá ligado? E, mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, eu tô já ficando muito bom aqui no volante, tá ligado? É, tá muito da hora, eu só não gosto muito desse bug aqui do Forza Horizon 2 que o volante não vira, mas eu já prestei atenção e eu gosto mais dessa câmera pra pilotar, tá ligado? Manos, eu tô aqui, é, num campeonato aqui, eu acho que faltam dois ou três campeonatos pra acabar o nosso modo carreira e essa daqui é a terceira de quatro corridas que eu tô fazendo com a, com essa Ferrari aqui, Stradile 2003, tá ligado? Então, mano, a gente vai fazer essa corrida e já tem um carro abandonado pra nós, tá ligado? Esse carro eu tô muito afim de descobrir, então, mano, já mete o dedão no like daquele modelo e, mano, a gente vai descobrir junto qual é o carro e vamos, então, pra essa corridona monstra aqui, com essa Stradile linda e maravilhosa, Pra vocês verem mais ou menos como que eu já tô no volante, eu tô ficando bom, mano, tô ficando bacana, tô bacana, vou mostrar pra vocês a classificação, eu acho que dá pra gente levar essa daqui, hein, dá pra levar, temos GTR e o Rakudão, mano, tá me dando trabalho, velho, o Rakudão, aqui ó, esse Nissan GTR aqui do Rakudão, tá me dando muito trabalho, Ele sempre tá ficando ali, eu em primeiro, ele em segundo, eu em primeiro, ele em segundo, vocês vão ver como é que vai ficar, mano, tomara que eu não faça feio aqui no vídeo, mas vamos que vamos, Vamos dar a acelerada com o Stradile daquele modelo, como diz o meu parceiro Taf, mesmo é R, hashtag pau no gato, sabe, o essencial e a bicha sai bonita, hein, cê é louco, vamos que vamos, só jogar, ó, o outro já deu, foi um totó em mim ali, O problema, mano, é que os Drever Attack aqui, eles é abusado, tá ligado, ó lá, os Drever Attack aqui é tudo um banho difícil, hein, mãe, mano, aí cê tem que tomar cuidado, até você ficar lá um pouco mais na frente, Eu tenho que andar na maciota, tu não pode querer comer esse, que eles vão querer comer você também, aí é complicado, A458 querendo me estrupar aqui de atrás, aí deu, hein, aí eu só dei só aquela reduzidinha, eu tenho que tomar cuidado nessas reduzidas que eu dou aqui, mano, Pelo fato do seguinte, pra eu não perder o controle do carro, tem hora aqui, que eu dou umas reduzidas, que eu perco o controle do carro, mano, Eu tenho que aprender a fazer umas fitas dessas, que eu não perco o controle, tá ligado, Se eu for muito quente, não pode, tá ligado, ó, tamo em sexto, tô vendo aqui pelo menos 4 posições aqui na frente, então tá tranquilo, Olha 458, mano, passando, cê é louco, a bicha tá andando muito, velho, tá todo mundo andando bem na maciotinha, O importante é que eu tô acompanhando, mano, o importante é que eu tô acompanhando, A ultrapassagem a gente faz na melhor hora, olha, mano, me jogando eu, aí não, hein, aí foi sacanagem, tá usando eu de, mano, de, Tá usando eu de, 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 gosto, vamos na manha, Tô, tô abusando, tô abusando, tô abusando, tô abusando, Vou abusar até o que eu posso, vou abusar até onde é que eu não posso aqui, tiozão, Vambora, é hashtag pau no gato, como diz o Itafeira, Eita, mano, em quinta, hein, tá, galerinha, quinto colocado, não ficou do jeito que eu queria, Isso foi bom, você tá ganhando pontos, continue concentrado, você leva a próxima, Ô, mano, o racudão ficou em segundo, mano, Deixa eu ver como é que ficou a classificação, nossa, Ó, racudão com quarenta e quatro, The VIP Games com quarenta e quatro, Noise Smurf com quarenta e dois, e eu com quarenta, Tô com quatro pontos, tô com quatro pontos atrás do primeiro colocado, do primeiro e do segundo, Então, mano, eu tenho que levar a primeira, a último evento de qualquer jeito, galera, Eu vou ter que levar o último evento de qualquer jeito, então, bora lá atrás do nosso carro abandonado, rapaziada, O meu problema, galera, é que eu ainda tô com muito receio de perder o controle do carro, tá ligado? Esse tá sendo o meu problema ainda, eu tô com muito receio de perder o controle do carro, vamos então aqui, ó, o nosso carro, o novo carro abandonado tá por ali, mano, Vamos atrás aqui, então, vamos dar aquela viagem rápida, eu tô muito afim de saber que carro é esse, Mano, nossa, que carro será, mano? Será que é um carro bom pra gente usar, velho? Tô muito afim de saber, essa estradália aqui, ela tá boa, mano, é a gente que não tá conseguindo chegar em primeiro lugar, A última corrida lá, mano, a gente vai ter que chegar em primeiro lugar de qualquer jeito, tá ligado? E vai ficar de noite, todo mundo fala, mano, toda vez que você procura alguma coisa, sempre é de noite, Rapaziadinha, depois de alguns minutos, creio eu, que achei o veredito, hein, ó o bichão aí, Vamos ver o que que tem aqui, vambora, vamos ver o que que tem aqui na nave, que é doido, cachoeira! Ai, porcaria, olha, não! Tá brincando? Isso é um Jaguar XK-120, é um clássico! No ofício anda pra bosta! Ok, parece que ele também foi modificado pra corridas, só que tem muita ferrugem, vai dar um trabalho fazer ficar em ordem! Não, até que esse aí eu gostei! Ah, esse aí é top, mano, esse aí é top! Nossa, você tem sorte que eu tô aqui pra cuidar disso pra você! Vou tomar conta e te ligo quando ele estiver pronto pra usar! Show de bola! Gente, a gente achou um XK, um Jaguazão, Jagué é top! Vamos então, mano, pra nossa última corrida, que que vocês acham? Vamos então pra nossa última corrida pra gente ver se a gente dá conta de levar? Então eu vou dar um TP pra cá, show de bola? Partiu! É, rapaziadinha, já colamos aqui no evento, último evento! Sei não, hein, de noitinha ainda pra cima! Rapaz! Não está nas suas mãos a essa altura, mas vença essa corrida e você ainda terá uma chance de ganhar o campeonato! Olha, olha que bom, mano, olha que bom! Rakudão saiu em último, nós Smurf saiu em... Nossa, isso aqui, ó, é excelente pra mim! É só eu manter, chegar lá na frente primeiro do que eles! Vai ser ótimo, vai ser ótimo! Vambora, vamos costurar todo mundo aqui, galera, vambora! Partiu! Nossa, é corrida de rua ainda pra cima, mano, tem carro passando, nós estamos na bosta! Olha, eu estou andando muito devagar, hein! É, galera, vamos que vamos, jogar o que sabe! A 458! Mano, essa 458, ela tem uma arrancada descomunal! Olha o Nuz Smurf! Nossa, não posso deixar o Nuz passar não, mano! Nossa! Mano, essa corrida aqui vai dar trabalho, hein! Eu chego que estou calado! Nossa, mano, eu tenho que levar essa daqui, você é doido! E eu tenho que tomar cuidado com quem está lá na frente! Porque, dependendo de quem está lá na frente... Ai! Quase que eu perdi o controle da bicha, mano! Tamo junto, galera, tamo junto, vamo que vamo! Vamos atrás do Vitor 7! Vitor 7! Ah, não peguei! Será que a gente conseguiu levar, mano? Nossa! Será que a gente conseguiu? Rakudão não conseguiu passar de lá! Mano, tomara que a gente tenha sido campeão, velho! Você é teste pra cardíaco, tiozão! Você é besta! Ô, louco! Nós conseguimos levar ainda, mano, o campeonato inteiro! Nossa, velho! Você é doido! O Vitor 7 ainda quase que levou, olha, mano! Quase que levou! Se eu não tivesse chegado em segunda, a gente não tinha levado! Mano, que isso! Cadê aquela 458? Ó, a 458 bateu, mano! Olha! Mas a 458 tava acelerando demais! Que isso, mano! Essa daqui foi uma das... Dos campeonatos mais difíceis que eu tive pelo fato de estar no volante! Espero muito que vocês tenham gostado! Tava no profissional! Mas, mano, muito top! O que vocês acharam, velho? Deixa nos comentários, ó! Bom, vamos ver quantas que faltam! Continue ganhando esses campeonatos! Faltam 4 agora, galera! Faltam 4 pra gente ir pro final do Horizon, hein? Ô, louco! 4 campeonatos! Mano, nossa! Teste pra cardíaco, tiozão! Vamos lá, mano! Vamos ter que arrumar um outro carro agora pra fazer um próximo campeonato! Metinha de 2 mil likes nesse vídeo! Se você quer que eu coloque um próximo campeonato jogando no volante também! Eu chego, tô suando, tiozão! Se você quer ir jogando também, deixa nos comentários, fechou? Um grande abraço pra vocês! Fiquem com Deus! Espero que tenham gostado! E tamo junto, rapaziada! É nóis! Falou! Tchau! Tchau!